Recuperar a conta do Google Rápido e Fácil, passo a passo em 2023. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal, Tutor Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Assista com muita atenção até o final, sem perder nenhum detalhe. Vamos para o vídeo. Abre o Google Chrome, desce a barra de rolagem até achar a engrenagem. Aqui na engrenagem você dá um clique. Aí você desce aqui até contas. Aí você olha qual dessas contas aí que você quer recuperar. Se estiver conectado em seu aparelho, vai aparecer. Aí você volta aqui de novo no Google Chrome e vai digitar bem assim. Recuperar Gmail. Você vai clicar nessa primeira opção. Como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail? Clica aqui e aqui abaixo de esquecer o senha, recuperar sua conta do Google ou o Gmail. Você clica aqui. Agora partindo do pressuposto que você não sabe o seu e-mail. Não apareceu naquela simulação que eu fiz aí para trás. Então você vai clicar aqui em esqueceu-se do e-mail. Aqui você vai colocar o seu número de telefone com DDD. E vai clicar em seguinte. Aí você vai colocar aqui como que você criou essa conta. Você tem que colocar exatamente igual, senão não dá certo. Se você criou com o nome de canal de YouTube, coloque dessa forma também. Mas geralmente a gente coloca o nosso primeiro nome e o sobrenome. Coloquei aqui. Vou clicar em seguinte. Agora vai chegar um código, né? Nesse número que eu coloquei. Então eu vou clicar para enviar. Coloquei aqui o código. Vou clicar em seguinte. E aqui agora apareceu todas as contas que estão associadas a esse número. Então você vai escolher a sua conta. E assim você já localizou o e-mail que você estava procurando. E se nenhum desses métodos for bom para você e você não conseguir recuperar a sua conta. Eu vou deixar uma dica bônus no final que é a melhor. Então aproveite e já deixa o seu like aí. Comente se conseguiu ou não. E para facilitar para vocês, eu vou deixar o link dessa janela aqui de recuperação. E aqui você vai estar inserindo o e-mail que você quer recuperar. E vai clicar aqui em seguinte. Nessa próxima janela, vai pedir para você digitar sua senha mais recente. Pode ser uma senha que você já tenha usado anteriormente. Quanto mais recente, melhor. Mas serve uma antiga também. Você vai inserir a senha e vai clicar aqui em próximo. Se você não souber a senha e desde que você já tenha entrado com esse aparelho. Você vai clicar aqui em tentar de outro jeito. Irá aparecer uma notificação dizendo que o Google conseguiu identificar sua identidade. E você vai poder estar atualizando a nova senha e recuperando a conta. Agora vamos dizer que no seu caso aí você lembra de alguma senha. Isso aí vai fazer com que o sistema detecte que você já entrou com essa senha e a conta realmente pertença a você. Então você vai inserir a senha e vai clicar em próximo. E essa janela aqui, está mostrando aqui que tem verificação em duas etapas. Foi quando você ativou essa verificação em duas etapas e você colocou opções alternativas. Um e-mail ou um número, dependendo do que apareça para você aí. Se para você aparecer bloqueio de ecrã, é só você optar por essa opção aí. E na próxima janela, você clica em confirmar bloqueio de ecrã. Clica em continuar. Aí você desbloqueia colocando a sua senha ou inserindo a impressão digital, dependendo do que apareça para você. Clicando em continuar, você vai receber uma mensagem de boas-vindas. E aí você já atualiza a sua nova senha, inserindo a primeira e repetindo embaixo. E aí você já recupera a sua conta do Google com esse método, se a casa apareceu para você dessa forma. Aqui, no caso, está mostrando um número. Aparece apenas os dois últimos dígitos. Você presta bastante atenção se você tem acesso a essas opções aí que você colocou como meio de recuperação. Se tiver, você vai clicar, vai lá na caixa de entrada, se for um e-mail, se for um número, vai no SMS. Pega o código lá para estar redefinindo a senha e recuperando a sua conta do Google. Agora, vamos dizer, não tenho mais acesso a essas opções. Por esse método aqui, você não vai conseguir recuperar a sua conta do Google. Mas eu vou deixar aqui nos cards um método que é apropriado para quem tem conta com verificação em duas etapas e não está tendo acesso a essas opções de recuperação. Vou deixar o link do WhatsApp na descrição para esclarecimento de dúvida. E se você quer apoiar o canal, faça a sua contribuição clicando no valeu aí. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos que eu publicar por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Fui!